Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Dungeon, o meu vlog sobre jogos de RPG. E hoje eu trago para vocês um jogo muito legal que é o Cultos Inomináveis, ou Cultos Inombrables, no original em espanhol, que é um RPG de horror Lovecraftiano, muito bom, e que foi escrito por MJ Sueiro, L. Barbeiro e R. Dorda e J. Garcia, além de contar com ilustrações fantásticas de B. Pindado, M. Donari e J. Charro. E um design sensacional, bem no clima tentacular do jogo. A edição original foi publicada pela editora espanhola Nosso Roll Ediciones, usando as regras do RITOS, que é um sistema genérico que usa 3D6 em seus testes. Mas o mais legal é que no RPG Cultos Inomináveis, que é sensacional, ele vai ser publicado aqui no Brasil pelo Bureau Brasil, que é a antiga Redbox, que é a minha editora do meu querido Legião, A Era da Desolação, que eu escrevi junto com o Antônio Pop. E, bem, o Cultos Inomináveis é um jogo de horror Lovecraftiano, diferente dos jogos chamado de Cthulhu e o Rastro de Cthulhu, onde os jogadores são cultistas dos deuses sombrios do mito. Então, no Cultos Inomináveis, você vai jogar do outro lado de um jogo normal de Cthulhu. Nesse jogo, no Cultos Inomináveis, você e os demais jogadores criarão personagens que colaboram de maneira consciente ou inconsciente com as forças sombrias do universo criado por HP Lovecraft, motivados pelo desejo de poder, por riquezas, por imortalidade ou, até mesmo, por uma simples vingança. Durante o jogo, você e os demais jogadores vão fazer parte de um culto. E, na busca dos seus objetivos sombrios, do seu culto, vocês irão se deparar com outros cultos rivais, com investigadores que pretendem atrapalhar os seus planos e, é claro, com as forças sombrias e incontroláveis do mitos de Cthulhu, de Lovecraft, que vocês vão estar lidando. Então, os Cultos Inomináveis, que vocês vão julgar do lado do mal, vamos dizer assim, traz as regras para a construção de um culto composto pelos personagens dos jogadores e por personagens que tiveram, em algum momento de suas vidas, contatos com os deuses sombrios do mitos. E que, ao invés de rejeitar esses deuses sombrios, eles procuram saber mais e usar os seus poderes, os poderes mágicos que eles ganham, seja lá o que for, para ganho pessoal ou para conquistar o mundo, seja lá o que for. O livro é dividido em nove capítulos. Primeiro, nós temos uma introdução que traz uma apresentação de HP Lovecraft e sua obra, para quem não conhece. Tem a explicação de praxe, do que são RPGs, e um sumário do Cultos Inomináveis, que nesse jogo, onde você vai julgar com cultistas que trabalham do lado dos deuses sombrios lovecraftianos. O capítulo 2 é sobre criação de personagens e criação de personagens do mestre. E o capítulo 3 trata especificamente do sistema de regras ristos que é usado no jogo. Ação, combate, saúde, sanidade, evolução de personagem e equipamento estão nesse capítulo 3. O capítulo 4 trata da ambientação do Cultos Inomináveis, que traz a mitologia lovecraftiana para o século XXI, e explicando os mitos, as terras dos sonhos. É bem fiel à obra, é bem fiel ao que a gente já joga de Call of Cthulhu e tudo, mas com algumas diferenças e traz uma cronologia sobrenatural para os nossos tempos. O capítulo 5, ele traz, o que é o meu favorito, as horrendas criaturas do cenário, os deuses externos, os primogênios, a criatura dos mitos. E o capítulo 6, que é um dos meus favoritos, depois do capítulo 5, traz os cultos que os jogadores irão participar. Então você tem regras de como criar cultos, a descrição de alguns cultos conhecidos, para servir de inspiração ou para servir de antagonista nas campanhas, que você vai fazer campanhas doidas demais com cultos inomináveis. O capítulo 7, descreve como funciona a magia, tem um sistema de magia dentro do jogo, dos cultistas, e como funcionam outras habilidades arcanas e poderes superiores. Além do uso de tomos, tomos mágicos é muito importante, e da temida degeneração que pode acontecer com os personagens jogadores, porque você está jogando com cultista. O capítulo 8, ele é o guia do mestre dos cultos inomináveis. Então traz dicas para a criação de aventuras, criação de campanhas, a criação do culto dos jogadores, tem uma ficha para o culto dos jogadores, criação de antagonistas, criação de criaturas e muito mais. E o capítulo 9 traz duas aventuras, a conspiração de Lové-Querap, e a sua dor e a sua oferenda, aventuras muito boas, dá para você semestrar para introduzir os seus jogadores no universo, e nesse lance de jogar com o cultista. E no final tem a ficha de personagem, a ficha do culto. Além disso, ao longo do livro, tem vários relatos que são textos literários que trazem narrativas ficcionais dentro do universo de cultos inomináveis, e que ajudam a deixar o mestre dos jogadores nesse climão trevoso do jogo, e nesse clima de julgar de cultista, julgar do outro lado, normalmente, de uma aventura de Calv Cthulhu, de horror, Lovecraftian. Então, agora, vamos ver um pouquinho sobre o sistema de regras do culto inomináveis. O sistema de regras, ele se chama Ritos, que parece que significa Marcos em espanhol, e é um sistema de estilo genérico, e foco simulacionista, bem inspirado, tem D20, tem o do Cthulhu original, tem uma pegada um pouco mais leve no simulacionismo do que Calv Cthulhu, e tem alguns elementos narrativistas semelhantes a Fate, como adjetivos descritivos, pontos de drama, que você pode alterar bem limitadamente a ficção do jogo, para diferenciar os seus personagens. O sistema Ritos traz uma forma interessante de resolução, utilizando três dados de dez faces, que são rolados em testes, no estilo de resolução de tarefas, Tasks Resolution, contra um sistema de níveis de dificuldade, ou seja, bem basicão, simulacionista light, um pouquinho, com um toquinho de gamismo, assim, mas bem de leve. Os níveis de dificuldades começam no fácil, de dificuldade 10, até o extremamente difícil, que tem dificuldade 20. Para criar um personagem, você primeiro escolhe o conceito, tem os conceitos, ou o modo como você descreveria o seu personagem em duas ou três palavras. Então, tem um esqueminha meio feita, assim. Cada personagem possui quatro características básicas, força, reflexos, força de vontade e inteligência. Então, é um sistema bem simplão. Nessas características, você vai distribuir 20 pontos, em uma escala, né, que varia de 1 até 10. Não é fácil de ver. Cada uma dessas características do seu personagem, ela deve ser acompanhada por um adjetivo descritivo. E esse adjetivo, você vai colocar ali, e vai descrever a maneira geral, como aquela característica se aplica no jogo. Então, essa é a pisadinha na ativista que tem ali no jogo, né? Por exemplo, né, se você criar um personagem, tem um personagem de exemplo no livro, o Simon Balderschar, ele tem os seguintes atributos, né? Eles têm os atributos com os descritores. Então, ele força 3, sobrepeso. Reflexos 3, habilidoso. Vontade 7, obstinado. Inteligência 7, saber enciclopédico. Então, dessa forma, essas abstrações, elas alteram o modo como você vai usar essas características. Então, inteligência 7, enciclopédico, é um estilo, o conhecimento dele é enciclopédico, né? Não é prático, por exemplo. E que vai alterar como você usa o seu personagem na visão do jogo, que é a história que está sendo coletivamente criada. Os descritores vão variar de personagem para personagem, mesmo que eles tenham o mesmo valor de característica. Após a determinação das características, você precisa escolher mais 3 elementos importantes do seu, de todo personagem de cultos e nomináveis, do cultista que você está criando. Um outro conceito interessante do sistema Istos, que são esses elementos importantes do personagem, é o conceito de marcos. O que é marco? Isso é muito legal. Vou levar até lá para o meu sistema 236 Words. O marco é o momento mais importante da vida do personagem, que explica o contexto que ele se encontra no começo da aventura. Então, principalmente, para justificar por que ele se interessou em participar de um culto, para se entregar aos deuses sombrios, dentre outras motivações. Então, é uma espécie de sumáriozão, de resumão do histórico. Você coloca só o que foi importante. Os marcos são frases descritivas curtas, como, por exemplo, eu invoquei um monstro para matar o meu sócio, ou eu tive uma experiência horrível na infância, por isso que eu estou nesse culto hoje e tal, ou algo semelhante, por isso que eu adoro o Cthulhu, eu tive uma experiência horrível na infância, por isso que eu adoro o Cthulhu. Em seguida, você irá distribuir 40 pontos em 8 habilidades, semelhantes a perícias, chama abilities, mas é semelhante a perícia, que você escolherá dentro do conceito do personagem que você escolheu, em valores também, que variam de 1 até 10. Mas vai com calma, porque esses pontos também são utilizados nas habilidades mágicas, caso você queira tê-las, e usá-las no seu personagem cultista. Em seguida, você anota os pontos de drama, que ajudam a mudar um pouquinho a história, no resultado de dado e tudo, além de indicar o nível do personagem, que permite você alterar esses pontos de drama, que indicam o nível do personagem, mas também ajuda a alterar o resultado da rolagem dos dados, e assim ter um controle momentâneo da narrativa. É um RPG bem tradicional, com muita autoridade do mestre. Por último, você coloca a complicação, que é uma frase que representa um aspecto negativo do personagem, ou um defeito pessoal, uma desvantagem, ou algo em sua personalidade, que vai causar problemas para os demais personagens dos jogadores, e também para si mesmo. Então, algo como, por exemplo, esse é um complicador, arrogante, com quem ele se considera inferior, ou você pode escrever lá, ganancioso e capaz de destruir qualquer um que representa obstáculos aos seus desejos, etc. A base, a base do sistema RITOS, é o uso de uma única mecânica, para determinar a resolução das tarefas, ou de tarefas. Então, você rola três dados sem faça, só no dano, vai tudo, e que são somados a uma característica, e a uma habilidade. Você irá usar o maior valor, e isso contra um nível de dificuldade. Você irá usar o maior valor dos três, quando rolar dificuldades fáceis, ou o menor valor para dificuldades difíceis, ou o valor intermediário para dificuldades normais. É simples, gente, eu testei aqui, é doido demais. Após somar esse valor a uma característica, e a uma habilidade, você vai comparar isso com um número-alvo. No caso de um valor igual, ou maior que o número-alvo, bem estilão D20 mesmo, normal, a tarefa teve um, você teve sucesso na tarefa. No caso de um resultado menor que o número-alvo, a tarefa fracassou. Só tem esses dois tipos de resolução, sucesso ou fracasso? Sucesso ou fracasso. Se você rolar 3D10, no seu rolamento de 3D10, você vai ter um sucesso crítico. Aí acontece o diabo. Mas se você rolar 3-1, no seu rolamento, você teve, dos 3D10, você teve uma falha crítica. Os pontos de drama podem ser usados para influenciar os resultados dos dados. Os aspectos. Ah, tem também aspecto, uma coisa bem do feito. Tem também aspectos, que são frases ou expressões usadas para descrever ou definir o seu personagem. Lá no meu sistema 2D6 Boa, a gente chama de minúcias, veio lá do La Ventura. E esses aspectos podem ser usados na ficção do jogo. Basta que o aspecto tenha sentido para o momento da ficção do jogo, essa descrição do personagem, e para você gastar um ponto de drama. Durante a aventura, o contato com o evento sobrenatural vai testar a sua estabilidade mental. É jogo de Cthulhu, né? Então você vai ficando doido do seu personagem. Essa instabilidade mental é igual ao valor da sua vontade, somado à metade do valor da sua inteligência. E quando está lá, vivendo as suas aventuras no meio dos tentáculos, essa experiência traumática pode causar a perda de sanidade em um dos três aspectos. Você pode ficar alternado, transtornado ou enlouquecido. Gostei muito desses termos. A resistência mental de um personagem é representada pela sua capacidade de suportar eventos aterrorizantes. E isso é um atributo que chama-se resiliência. E pelo estado atual da sua mente, que é a estabilidade mental. Isso vai afetar um outro negócio lá, que é a degeneração. E aí o cultista vai ficando cada vez mais doidão, mais maléfico, à medida que você vai julgando. A cada enfrentamento com um horror sobrenatural, você vai perder pontos nessas duas características, que pode causar consequências terríveis para o seu personagem. Agora que a gente já tem uma noção do sistema, vamos ver um pouquinho do cenário de Cultos Inomináveis, que é... que achei doido demais, que é o que eu curti a beça desse jogo. Esse cenário é sensacional. O Cultos Inomináveis traz um século XXI dentro do universo dos mitos de Cthulhu, com a tecnologia atual, criando contrastes entre as antigas tradições dos adoradores dos deuses sombrios de Lovecraft. O cenário das histórias, né, que ocorrem em Cultos Inomináveis, eles têm toques de terror, toques de intriga, têm conspirações, têm organizações, e o mais legal é que os jogadores vão ser parte de uma dessas organizações maléficas, tremendas. eles não fazem os mocinhos, né, e diferente, né, porque é diferente dos contos de Lovecraft, né, nos Cultos Inomináveis, os protagonistas, eles costumam encontrar eventos que os fazem perder a sanidade ao superar completamente a compreensão humana, mas eles também agem para defender os seus cultos da intromissão dos investigadores, que seriam os heróis dos outros RPGs. Então, o investigador vai quase terminando o ritual, eles vão lá e para o cara, né. E, é, é... Então, os jogadores, eles vão fazer isso, eles vão defender os seus cultos, né, nessas... nas aventuras, enquanto nas aventuras tradicionais, os pesquisadores lutam para impedir que muitas vezes descobrem ser impossível, né, parar essas forças poderosas e antigas, e mais antigas que a própria humanidade, no Cultos Inomináveis, você vai acabar trabalhando em função dessas forças poderosas. Ou então, um culto contra outro, que é um tipo de jogo que tem. Você tem o seu culto, tem um outro culto lutando contra o seu culto, e você vai lá e vai tentar parar o outro culto, porque o seu Deus sombrio é que tem que vencer, né. É, os cultistas que os jogadores de Cultos Inomináveis vão representar, são aqueles que colaboram conscientemente ou inconscientemente, que você pode julgar cultos inomináveis assim também, né, com essas forças ocultas. E pelas mais diversas razões, você pode ter um personagem jogador que tá achando que tá fazendo o bem, que quer usar o cuchulo lá pra fazer o bem, né, ou riqueza, mortalidade, curiosidade, qualquer tipo de motivação, mas eles acabam sendo envolvidos. E em sua maioria são seres egoístas, cuja única vida humana que eles valorizam é a própria, né. E só que tem que entender que o personagem de Cultos Inomináveis, né, pra ele, né, a vida humana é nada comparado com a possibilidade de ganhar poderes, de viajar na Terra dos Sonhos, de se tornar imortal. Então tem esse lance, né, no jogo. E por quê, né, o que equivale a moralidade, a honra ou o amor, né, contra o poder dos deuses primitivos ou externos? Então a visão aqui é a visão do antagonista. Qual que é o valor que se dá à própria sanidade, se a sanidade é apenas uma barreira que impede entender como funciona a tecnologia dos MIGO, por exemplo, né, e que vai te dar muito poder, muito dinheiro, né, muita, muito, muito felicidade dentro do que você acredita, né. Então por isso que os personagens jogadores se organizam em cultos. Esses cultos, do Cultos Inomináveis, eles têm os objetivos e motivos mais variados, mas compartilham ela em comum, que eles estão dispostos a usar todo o poder que eles possam reunir para realizar os seus objetivos, e vão ter como oponentes tanto investigadores, tanto pessoas querendo fazer o bem, quanto outros cultos, né. Ou seja, o cultista é um personagem cujos fins significam, justificam os meios, mesmo que toda a humanidade seja destruída, né. Então é um jogão doido demais. Fica aqui a recomendação aqui do Tio Nitro, do Cultos Inomináveis, que é um RPG muito legal, como eu falei, vai ser lançado aqui no Brasil, pela Bureau Brasil, antiga Redbox, né, a tradução tá show, tá chique, tem um sistema simples, tem um sistema eficiente, e funciona para a proposta do jogo, né. Uma sessão de mestre que é bem útil, que eu gostei demais da parte de mestre, e muito material para jogos no Mythos de HP Lovecraft, mesmo que se você jogue com outros sistemas. E vamos jogar de cultista, porque jogar de cultista é doido demais. É isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado aí do Cultos Inomináveis. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Eu convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de material gratuito de RPG, tem os sistemas 2D6 World, POC D6 World, 2D10 Solo, tem o sistema mais D6, o Dragon Turbo, além de aventuras para a Legião, Era da Desisolação, aventuras para o Dragon, aventuras de fantasia multissistema, muito material de RPG, muita dica de outros sistemas também, e muito mais. Então visite lá o Nitro Dungeon. Visite também o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas de escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Lembrando sempre, né, que o Tio Nitro, eu trabalho com leitura crítica, com consulta narrativa, e também, ultimamente, o pessoal me pediu, e eu estou dando aulas particulares para escritores, tanto de literatura, quanto, né, e consultas, né, para escritores, e onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, minhas impressões e sugestões para reescritas e edições, além de te ajudar a melhorar a sua escrita. Basta entrar em contato, os preços acessíveis. O Tio Nitro é democrático, é preço para a galera, popular. E para quem estiver interessado, né, eu trabalho com aulas de inglês por Skype, dou aulas de inglês usando RPG também, para quem curte, né, personalizadas, focadas em conversação, e para todos os níveis. E conheça, e se inscreva também, aqui no YouTube, no meu canal, Melhore Seu Inglês, que é o meu canal de inglês, eu e a minha esposa, Érica, a gente tem dicas diárias de inglês, tem mais de, já chegamos a mil vídeo-aulas de inglês, para você aprender inglês sozinho, em casa, tranquilamente, e siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, e o Newton Nitro, lá no Instagram, também tem material de RPG todo dia. Fique aqui um grande abraço do Newton Nitro, aguardem, que deve sair esse ano, esse ano, 2020, o romance Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga literária doidemais, de fantasia medieval, sombria e adulta, né, que eu trabalhei anos a fios, e feita para o cenário, para jogos de RPG, de fantasia sombria medieval, Legião, A Era da Desolação, da editora Buró Brasil, a antiga Redbox. E o meu livro, Legião, A Era da Desolação, que eu escrevi junto com o Antônio Pop, já está à venda, já está à venda agora. Você compre a versão física, na loja Buró Brasil, ou compre a versão digital, lá no site Dungeonist. E vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. A Era da Desolação, a versão digital, a versão digital, a versão digital, que eu escrevi junto com o Antônio Pop, e a versão digital, que eu escrevi junto com o Antônio Pop, Metal e a versão digital, que eu escrevi junto com o Antônio anders, e eu sei que o Antônio Prompt, Obrigado.